Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Tomb Raider Reloaded. Esse é um joguinho novo gratuito para os celulares e ele é um joguinho de ação e tiro com os elementos de RPG. Então você vai ser aqui a Lara Croft e você tem que passar pelas tumbas, matando os inimigos e aí tem os upgrades que vocês vão escolher. Enfim, nesse vídeo que eu vou mostrar um pouco da gameplay de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar, certo? Mas antes galera, por favor não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho aí para vocês não perderem nenhum vídeo e também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo que é muito importante para mim. Então taca o like aí e vambora. Bom, o link do jogo vai estar na descrição, ele é grátis e liberou aí no dia 13 de fevereiro de 2023, pesando aí apenas 1GB e 200MB. Então vamos lá, bom, temos aqui eventos ativos e como eu mencionei ele é um jogo do Tomb Raider. Então você vai estar controlando a Lara Croft, vai passar por essas tumbas aqui, matando os inimigos e aí nela vocês vão pegando nível e desbloqueando novas habilidades, poderes com as suas armas e isso é bem legal. Mas antes, quem fez pré-registro, vocês clicam ali na caixazinha na direita e aí vocês vão poder coletar aqui a arma de nível verde, a arma pistola dupla. Vou clicar aqui em abrir. Vamos coletar a recompensa de pré-registros. Inclusive eu vou coletá-la e vou equipar no nosso personagem para a gente poder utilizar. Olha só, bem legal isso aqui, né? Porque tem diferentes tipos de armas, vestimentos que vão influenciar diretamente na força do seu personagem. Então vamos aqui equipar pistolas duplas, né? Comum, era padrão que nós tínhamos. Agora essa aqui é que a gente ganhou o pré-registro. Vou equipar, send ataque, ou seja, dobrou aqui o ataque que a gente tinha com a normal. E tem aqui também a shotgun, se vocês quiserem jogar. Então tem diversos tipos de armas que vai mudar a sua gameplay. Vamos botar aqui essa aqui. Vou fazer uma melhoria aqui só para deixar no esquema ali ficar mais bonitinho. 125 de dano. Vou fechar para cá. E aí tem uns eventos que eu vou mostrar daqui a pouco, mas vamos direto para a gameplay. E aí depois eu volto aqui para o menu, né? Tem o sistema de upgrade, relíquias e as tumbas. Tem diversos... Cara, muita coisa. Então vamos lá, vamos clicar aqui em jogar. Tá? E eu estou bastante feliz com esse jogo aqui. Eu achei bastante interessante. Então vamos lá. Bom, a gente pode aqui já de fato escolher uma habilidade, né? Vamos escolher aqui, ó. Escolher uma habilidade. Então o jogo está em português. Bem legal isso aqui. Inimigos que morrem, explodem disparando 8 projetos que atingem inimigos adicionais, né? Temos ali tiro elétrico. Seus tiros atordam os inimigos por 0,75 segundos. E temos ali 0 tiro perfurante. Vou pegar o elétrico. Eu não tinha pego ainda, né? E conforme vocês forem avançando, né? De tumbas. Você vai pegando nível. E aí vai desvançando. Olha só, roletinha da sorte. Vamos lá. Vocês vão desbloqueando novas armas e novas habilidades que vão poder ser escolhidas. Mais 150 aí de moedinha. Show. Rola toda uma animaçãozinha. Uma coisa bem bonita, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar aqui. Passamos. Aqui tem 30 fases. Então vai ser longo, né? Se eu chegar até o fim. Ó. Você entrou em uma fase de enigma. Toque para qualquer lugar para achar, tá? Ó. Resolva os enigma da tumba e obtém relíquias que conseguem habilidades poderosas. Então nós temos que resolver, ó. Você tem 30 segundos antes que a relíquia desapareça. Boa sorte. Tá, então vamos lá. Vamos pisar aqui no vermelho. Pisamos aqui no vermelho. Show de bola. Vamos passar para cá. Temos que pisar no amarelo agora. Temos 30 segundos. Né? Nós temos 30 segundos ali para passar. Ih, caramba. Agora pisou no azul. Show de bola. Pegamos a relíquia aí, ó. Cabeça de baleia. Adiciona cura para subir o nível da sua jornada. Então são peças de relíquias. E então o jogo não só, né? Como ele é um jogo da Lara Croft, vai ser tiroteio, matando os monstros. E também vai ter enigmas para resolver. Esse foi o mais simples, né? Porque é um dos primeiros. Então logo depois vai ficar um pouco mais vício. Então vai ser bem legal. Bom, como funciona, né? Para vocês atirarem o personagem e matar os inimigos, né? A personagem atira automaticamente em quem estiver mais próximo quando você estiver parado, tá? Então se você está em movimento, o personagem não vai atirar, ó. Atirou. Estou em movimento. Ela não está atirando. Parei. Ela vai começar a atirar em quem está mais próximo, né? Atirou. Matamos todo mundo. E aí, ó. Todos os drops, dinheiros, vão para nós automaticamente quando terminar aquele andar, tá? Então vocês não precisam ir lá buscar, não. Tiros recocheteiam. Vou pegar esse aqui, que eu não tinha pego ainda. E aí, ó. Moedinha também e tudo mais, tá? E aí toda vez que vocês matam os inimigos e completem, né? Uma dessas fases, vocês ganham XP. Quando você passa de nível, você pode escolher outra habilidade, né? Então você sempre vai passar de nível. E aí pra vocês saberem o seu nível, né? É a barrinha amarela ali em cima, tá? Então fiquem ligados ali, que ali é o nível que você vai estar. Olha, eu gostei desse aqui, que ele recocheteia. E isso é muito bom. Tá dando dano em muitos monstros ao mesmo tempo. Vamos lá. E aí tem boss fights, né? Com chefões. Enfim. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos tentar ser um pouquinho mais rápido. Ó, vamos evitar pra cá. Ó, já. Esse aqui eu achei bastante legal. Esse aqui do recocheteia, ele vai... Olha só, eu consigo causar muito dano em muitos bichos ao mesmo tempo. Adesivos ali comuns, né? Relâmpago. Os tiros criam relâmpagos arcanos em cadeia, causando dano extra aos inimigos próximos. Isso é muito bom. Atira dois projetos. Vou pegar esse aqui de ângulo diferente. Isso aqui deve ser muito bom. Vamos lá, vamos lá. Ó, luta da animaçãozinha. Os gráficos são bem bacanas, né? Algumas fases são bônus. Tamo aqui na quinta fase. A gente pode escolher cura, 40% do seu PS. Eu tô full de vida. Ou aumentar a saúde máxima, né? Em 20%. Então, vamos lá. Saúde máxima em 20%. Nós temos 875 de vida. Agora nós temos 1050, tá? Então, valeu a pena, né? A gente não tomou nenhum dano. Olha só. Esses carinhas ali, né? Ai, caramba. O rosto, ele taca duas de uma vez só. A gente tem que ficar desviando, né? Então, temos que alternar. A gente dá um pouquinho de dano e desviar do tiro do inimigo, né? Priorizem não tomar o dano em vez de causar o dano, né? Em algumas situações, vai ser bastante útil. Disparo um tiro adicional com ligeira redução de dano. Ou vou pegar esse aqui, né? Pra atirar um pouquinho mais rápido. E, galera, me desculpem se tiver o cachorro latindo de fundo, tá? Que, né? Não dá pra controlar os animais das pessoas também, né? Então... Ai, caramba. Eu tomei um daninho ali. Eu vou lá pra cima. Tem uns caras atacando pedra lá. E eles tacam um doido. Então, é mais difícil esses caras aqui. Ó. Ficar parado um tempinho aqui. Barrinha verde, né? É a nossa vida. O que vocês já podem ter notado. Temos que desviar. Algumas tumbas têm armadilhas, tá? Isso é bem legal. Então, vocês têm que ficar se preocupando aí também com armadilhas das tumbas, né? Das fases que vocês vão estar rodando, tá? Pegamos tudo. Como eu mencionei, vem automático pra gente, né? Então, não precisamos ficar catando nem nada. Olha só. Temos aqui umas armadilhas. Vou pisar... Ih, caramba. Tentei, tentei, tentei. Caraca, olha o tamanho do pedregulho. Eu tenho que empurrar isso aqui pra cá. Empurrei. Tomei dano ali que eu fiquei preso, né? Agora vamos pisar ali. Só deixa eu matar esse cara aqui que ele tá atrapalhando. Com licença, senhor. Valeu. Vamos pisar no azul. Pegamos aí, ó. Uma nova habilidade. Seus tiros congelam dos inimigos fazendo com que se movam em menos. Ou tiro relâmpago. Vou pegar o tiro relâmpago. Apareceu tantas vezes aqui. Eu acho que ele quer que eu pegue. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, galera, já não se esqueçam de deixar um like aí no vídeo, tá? Like que vocês me ajudam demais. Joginho bem bacana, né? E como vocês viram lá no menu, né? Tem alguns eventos. Tem alguns eventos. Então, o jogo não vai ficar só nisso. Vai ter mudanças. Olha só. O portão ali tem vida, né? Deixa eu só matar esse bichinho aqui. Porque aí eu mato o portão mais de boa. Olha só. Estamos quebrando ali a corrente. A gente atira pra três direções, né? Numa dessas... Opa, vou ficar de longe. Ah, tá. Ok. Achei que ele ia atacar a gente, né? Com uma explosão, sei lá. Estamos aqui na décima fase. Geralmente, né? A cada número, né? De dez em dez, tem chefões. Então, esse aqui é o primeiro. No vigésimo vai ter. E no trinta também, tá? Pegamos a curinha. Causamos dano. Ah, vai se espalhar, né? São vários moceguinhos, né? E os gráficos são bem bacanas. São bem bonitinhos o jogo, né? Bem... Bem charmoso. Olha só. A gente tá dando três tiros e eles ricocheteiam. Ai! Uh! Fugindo. Eles não tem uma direção, né? Eles mantém... Batem na parede de volta, ó. Vencemos aí. Von Crowe. Oferece ali uma escolha. Sacrifique 20% da sua vida máxima, né? Pra aumentar a chance de golpe crítico. Ah, interessante. Eu vou aceitar. Como a gente já tinha aumentado, né? Então, eu vou voltar a minha vida padrão do início. Agora, os tiros podem ricochetear nas paredes. Isso é bem legal. Chance de matar o inimigo com um tiro só. Vou pegar esse aqui e destroçar. Muito bom. Tá? Bem legal. Então, a gente pode fazer umas trocas, né? Equivalentes aqui. Pra poder... Deixar o nosso personagem ainda mais forte. Vamos ver, vamos ver. Ai, caramba. Esses sapos são chatos, hein? Ui! Ah, não acredito. Eu fui pra direção do tiro de laser. Ó, tomamos um slowzinho, né? O tiro de gelo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Maneira animaçãozinha dela, né? Toda vez que a gente passa de uma nova... Vai pra uma nova fase. Eita, caramba. Ah, já. Ai, caramba. O que que é isso? Ah, tá. Entendi. São as armadilhas ali, ó. Ficou dando dano. Matamos. Vamos embora. Vamos pra próxima. Estamos no nível 6 aqui, né? Na 12ª fase. Tem bastante ainda. Pra cá. Não sei se isso aqui dá dano nos caras. Ah, não dá. Olha só. Causar dano... Ai, ai. Sai daqui. Causar dano em área, né? E mais bichos ao mesmo tempo tá ajudando muito. Porque se não fosse isso, se eu tivesse atirando um de cada vez, seria muito difícil eu matar aqui. Isso aí, viu? Certo, boneco? Aí. Vou gerar desses brilhos aqui. Eles batem na parede de ricocheteio. Voltam... Deixa eu só... Matar logo esse carinha. Bem legal, né? As coisas que a gente tá pegando, adesivo comum, munição, tudo vai servir pra gente poder fazer o aumento lá no menu mesmo. Seus tiros em veneno. Larga. Lara ganha mais 30% de experiência após cada combate. Eu vou pegar esse aqui, como tem bastante fases ainda, né? E... Acho que eu vou dar um salto pro final, pro vídeo também não ficar tão longo, né? Então, deixa eu só... Chegar na 20ª fase, eu volto aqui, né? E aí eu mato o maestrão. Quando chegar na 30, eu vou pausar, tá? Então, vamos matar isso aqui. Terminando essa fase. Aí eu pulo pra 20ª, pra... O vídeo também não ficar tão longo pra vocês, né? E aí, já é bem legal, pra vocês terem uma noção que... As partidas são longas algumas, né? Como são 30 fases essas aqui, algumas tumbas vão ter menos fases. E aí vai ser um pouco mais rápido, tá? Então, eu volto na 20ª, pra gente enfrentar o chefão junto. Vamos lá, estamos na 20ª fase aqui. Vamos enfrentar um chefão. Olha, eu sou um lobo aí, bem legal. Peguei a habilidade... Ui, caramba! Peguei a habilidade de dar slow, né? Nos inimigos, eu acabei morrendo uma vez aqui de bobeiro. Não vi que tinha mais armadilhas. E aí, eu tomei dano demais. Olha só, chefão. Esse é bem legal, né? Esse aqui tem vários tipos de tiros diferentes. Ai! Nossa! Eu tomei muito dano nessa, hein? Peguei o coxete nos tiros. Caramba, mano. O bicho vem, dá as costas pra gente. Fica por isso mesmo. Tá, montei a distância. Nossa! Pegou, tá. Eu vou morrer. Uma coisa legal que eu descobri, né? É que você pode reviver apenas uma vez por tumba, né? Então, por run, você só pode reviver uma vez. Eu tô causando muito pouco dano, né? Eu tô... Meu tiro tá dispersando demais e eu não tô causando tanto dano assim. Acho que eu tenho que aumentar o dano... É... Do meu personagem, né? De cada tiro meu. Tá ricocheteando, tá batendo, tá dando três tiros. Mas eu não tô causando tanto dano por tiro, né? Isso é preocupante. Aqui, ó. 90 por tiro é pouco, hein? E isso é porque é uma das armas, né? A gente pode estar jogando de shotgun, então tá com o tiro mais próximo. Isso é bem legal também. Então, vai mudando diferente. Ai! Nossa, ó. Pelo menos o bichinho lá dropou cura, né? Então, eu posso tomar mais uma dessas pedradas aí. Ou aquela rajada inicial. Tomei de graça ali, de bobeira. Boa! Nossa, olha onde vai. Vai longe, hein? E vai se abrindo, né? Vai se ampliando. Ó, mais cura. Tá, então continue dropando esses bichinhos aí. Pequeno que eu tô ganhando vida, hein? Tamo quase matando, né? A vida do chefão tá lá em cima. Vocês podem acompanhar. Essa aqui eu vou tomar. Ai, nossa. Essa aqui... Nossa, eu morri de novo. Por pouco, hein? Nossa, que isso, cara? Calma lá, cara. 230. Eu não lembro quanto que é o dano dele. Ai, acho que é 240, né? Droga mais um bichinho. É só procurar me curar. Ai, não dropou. Dessa vez cura. Então, podemos ver aqui que o drop não é 100% de cura, né? Nem sempre vai dropar. Ó, não dropou de novo. Mas tamo quase matando, né? A barrinha do chefão do tiro tá bem menor. E essa aqui tá perto. Sai, sai, sai. Nossa, quase que eu morri. Eu tô meio apedrado ainda. Ai, vamos ver o que vai ser aqui. Olha só. Vamos poder girar uma dessas, né? Ah, me dá uma habilidade aí. Vai, por favor. Moedinha não, porque moedinha só serve lá no menu, né? Pra gente poder fazer o upgrade e tudo mais. A gente pode girar uma outra, inclusive, por assistir no anúncio. Mas eu não vou fazer isso aqui agora, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. E como eu tô com pouca vida, né? Qualquer fase pode ser a última. Então, eu não vou pular. Não vou fazer esse pulo. Vou só jogar mesmo. Ainda mais esse quilobo chegando perto de mim aqui. Ah, sai de perto, cara. Bicho chato. Quase que eu tomei. O ursão ali ficou preso, ainda bem. Não vem na minha direção, não. Ele tá com o slow, né? Ele tá com um negócio... Ah, nossa. Eu tomei a pedrinha. A pedra se divide em quatro, né? Quando ele bate no chão. Morremos. Capítulo 20, aí, ó. No capítulo 2, né? 20ª fase. Fizemos algumas missõezinhas ali. A gente pode ver aqui os poderes, né? E as recompensas que nós conseguimos ganhar aqui nessa fase, né? Nessa minha run. Veja que eu não consegui completar tudo. Mas não tem problema, né? A gente vai se fortificar. Fica mais poderoso no menu. E aí, depois voltar novamente e tentar destruir tudo. E... Vamos esperar carregar aí, ó. Vamos pegar mais um nível, né? Estamos no nível 3. Parabéns. Conseguimos uma recompensa. E agora, ó. Um novo negócio que desbloqueou. Pegue um caixote normal grátis todos os dias e ganhe equipamento grátis. Então, a gente pode aqui conseguir equipamentos grátis com caixas, né? Tem coisas na loja que a gente pode comprar. Parabéns, ó. A mochila de armadura concede uma barra de PS. Assim, você receberá um dano em uma barra antes, tá? Então, a gente vai receber um dano na barra antes, né? Este é o menu de equipamento. Onde você coloca os equipamentos recém-encontrados por Lara Croft. Então, a gente vai conseguir colocar aqui, ó. Um equipamentozinho, né? Mais armadura pra gente. Muito bom. Então, nosso personagem agora ficou mais forte. E aí, como eu mencionei, né? Tem um sistema de trajes, né? Que é de skins. E vai deixando o personagem mais forte. Então, vai depender. Por exemplo, este aqui. Tem ali, né? A vira e tudo mais. A gente pode subir o nível. Tem este outro traje aqui. Muito bacana. Vamos ver os outros. Olha só. Parca infernal, né? E a habilidade é o tiro de gelo. E o clássico aí, que é o que a gente está utilizando. E aí, como eu mencionei, a gente pode subir o nível pra poder fazer essas melhorias. Mas pra gente poder fazer essas melhorias, nós precisamos tanto do dinheiro quanto dessas runas aqui. Que a gente consegue justamente nas tumbas, né? E isso é muito bacana. Isso é bem legal. E aí, bom. Deixa eu só colocar uns equipamentos aqui na minha personagem, né? Agora a gente tem aqui um outro tipo de bala. Temos aqui, ó. Bala corpo a corpo. Inimigos de corpo a corpo, né? Inimigos terrestres. Vou botar esse aqui de corpo a corpo, né? Que foi os bichinhos que mais me deixaram, me deixaram ali, me causaram o máximo de dano, né? Que foi bem triste. E isso pra cada uma das armas. Isso é bem legal, né? Então essa arma aqui tá dando extra inimigos terrestres. E esse aqui é a inimigos corpo a corpo. Bem legal, né? Ele deixa destacado que é pra cada uma das pistolas que estão na sua mão, né? E aí temos várias tumbas, ó. Viu? Bamba, né? Temos a primeira, que é Andes. Aí a gente tá aqui na caverna dos Andes, né? E tem uma das outras. Vale perdido. Vamos pra cá. Tumba de calope, né? E aí tem aqui, ó. As missõezinhas, né? Recompensas diárias de login, que vocês vão sempre estar entrando. Temos aqui as tarefas diárias. Então, são missões, ó. Vão poder coletar aqui 2.500 moedas. Muito bom. Completamos aqui algumas missões. Fazer melhorias no traje. São missõezinhas bem tranquilas. Algumas até vocês vão fazer naturalmente, sem ter que se preocupar, né? Em completar. E aí outras, lógico, vocês vão estar lá focados em fazer esses objetivos. Essas missões diárias, semanais, né? E tem aqui as de objetivos também, né? Concluir o primeiro capítulo, causar muito dano. Umas coisinhas bem bacanas. E aí, né? Lógico, vocês se tornando mais fortes. Vão desbloqueando novas habilidades. Novas armas. Inclusive, a gente pode coletar aqui, ó. Uma shotgunzinha. Bem bacana, né? Vamos coletar outra caixa também, né? E vamos ver o que vai vir. Veio isso aqui, ó. Um bracelete. Mágico que isso concede a Lara Croft. Contra a Tact, né? A Lara, a Tact muito bacana. Vamos fazer outra aqui, coletando. Vamos coletar mais dinheirinho. Tá? Então, galera. Esse é o jogo, tá? O link dele vai estar na descrição. Novamente, é grátis. Temos aqui os eventos ativos, né? E, bom. Eu quero agradecer mais uma vez quem acompanhou o vídeo até aqui. De verdade, galera. Muito obrigado mesmo. Então, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. Nenhum lançamento de jogo. Como esse aqui, né? Eu sempre tô trazendo aqui no canal. E também não se esqueçam aí de deixar o like no vídeo que vocês me ajudam demais. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e... Fui! Um abraço a todos e aí. Um abraço a todos e aí. Um abraço a todos e aí. Obrigado.